Se você está procurando pelos melhores cupons de desconto da Natura, então você está no vídeo certo, porque nesse vídeo eu vou te mostrar como é que você pega, resgata de graça os melhores cupons de desconto da Natura. Então, se esse vídeo te interessa, fique por favor comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar de alguma maneira. Beleza? Fala galera! Beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo para vocês. Seja você muito bem-vindo a mais um vídeo no canal Alex Tischer, o seu canal de tecnologia. E nesse vídeo, como pegar os cupons de desconto da Natura de graça, cupons de desconto que vão te dar muito desconto. Você vai estar conseguindo aproveitar as melhores promoções, então esse vídeo está muito top. Agora pessoal, eu vou para a tela do meu computador, dentro do site oficial da Natura, te mostrar como é que você pega, resgata de graça todos esses cupons de desconto. Lembrando que funciona tanto pelo seu celular quanto pelo seu computador, funciona da mesma maneira. Ok? Então, vem comigo, porque esse vídeo está muito top. Beleza? Bom pessoal, já estou aqui na tela do meu computador, dentro do site oficial da Natura. Então, como é que você pega esses cupons de desconto melhores, né? Cupons de desconto para você ganhar bastante desconto nas suas compras, aproveitar as melhores promoções e muito mais. Olha só pessoal, esse vídeo está muito top. Você também pode ganhar dinheiro com isso. Vocês não vão imaginar, pessoal. É muito show, é muito legal. Poucas pessoas gravam sobre isso no YouTube. Eu acho que eu sou um dos poucos youtubers que fala Ah, dá para ganhar dinheiro comprando em lojas online com cupom de desconto. Quase ninguém sabe disso, tá? Então, é meio que uma novidade para as pessoas, ok? Então, olha só, para você pegar os melhores cupons de desconto da Natura, você deve utilizar o site Cuponomia, que é um dos melhores sites hoje, para você pegar cupom de desconto de graça em lojas online e ainda ganhar dinheiro com isso. Olha que bacana. Olha que bacana, pessoal. Então, presta atenção que agora é a parte mais importante do vídeo. Assiste até o final, beleza? Então, eu vou deixar para você, aqui no primeiro link da descrição do meu vídeo, o link para você se cadastrar no Cuponomia, certo? Então, clica no link da descrição, se cadastra no Cuponomia. Depois que você se cadastrou no Cuponomia, você vai aqui em Busque pelo nome da loja e coloca Natura. Aqui, pessoal, Natura já apareceu. Clique em cima, certo? E olha só, quanto cupom de desconto para você utilizar. Olha só. Ver cupom, ver cupom, ver desconto, ver desconto, ver desconto, ver desconto, ver desconto. Um monte de desconto. Um monte de cupom de desconto para você utilizar tudo de graça, ok? Então, olha só, você clica em ver cupom ou ver desconto que o Cuponomia vai te redirecionar para o site da Natura. E você já vai ter acesso ao seu cupom de desconto, a sua promoção, certo? Olha só, esse cupom aqui com 25% de desconto. 151 pessoas utilizaram hoje esse cupom no Cuponomia. Olha só. Várias pessoas estão pegando esses cupons. Como é que você ganha dinheiro? Então, Alex, comprando. Olha que bacana, pessoal. Essa dica está excelente de top, certo? Olha que bacana. Ok, pessoal? Olha só. Você pode clicar em ver cupom, você vai ser redirecionado para a Natura aqui, certo? Se você fizer uma compra aqui na Natura acima de 50 reais com qualquer um desses cupons e desconto aqui do Cuponomia, você vai ganhar 5 reais de graça. Olha que bacana, pessoal. Então, a cada 50 reais em compras na Natura com qualquer um desses cupons e desconto do Cuponomia, você ganha 5 reais de graça. Ah, Alex, mas para onde é que vai esses 5 reais? Para onde é que isso vai? Então, esses 5 reais, eles vão aqui para o seu extrato do Cuponomia. Quando você atingir 20 reais de saldo no seu extrato do Cuponomia, você consegue sacar esse dinheiro para a sua conta do banco. Olha que bacana. Então, acumulou os 20 reais, saca o dinheiro para a sua conta do banco e gasta como você quiser. Compra uma coisa no mercado, sei lá, gasta na padaria, gasta esse 20 reais como você quiser, ok? Então, faça uma compra acima de 50 reais na Natura com o cupom do Cuponomia e você vai ganhar 5 reais de graça. E não é só isso, tem mais. Tem mais, pessoal. Você ganha mais 5% de cashback. Olha que bacana. Você ganha 5% de cashback, pessoal. O que é o cashback? Então, eu vou mostrar para vocês. O cashback, traduzindo para vocês do inglês, cash, dinheiro, back, de volta. Então, cashback, dinheiro de volta. A cada 50 reais em compras, aqui na Natura, pessoal, tá? A cada 50 reais em compras, aqui, você já ganha o seu 5 reais de graça mais 5% de cashback, que é dinheiro de volta. Então, se você fez uma compra de 50 reais, né? Custou, sei lá, é 60, 70 reais, 50 reais, 52 reais. Você ganha mais 5% de cashback além dos 5 reais, tá? Que é, por exemplo, se você gastou 50 reais, 5% do que você gastou volta para você aqui no seu extrato do cuponomia. Cashback, dinheiro de volta. Olha que bacana. Então, se você gastou 50, 100 reais, 5% desse valor volta para você no seu extrato do cuponomia. Mais os 5 reais que você já ganhou de bônus. Mais dinheiro para você acumular aqui no seu extrato do cuponomia. Então, olha que bacana. Além de você ganhar cupom de desconto na Natura, você ainda ganha dinheiro por isso. Tudo de graça. Só fazendo compras. Olha que bacana, pessoal. Então, uma dica bem top, bem bacana. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like. Lembrando que o link para você se cadastrar no cuponomia está aqui abaixo na descrição do meu vídeo. Clica no link da descrição, se cadastra no cuponomia e aproveita as melhores promoções, os melhores cupons de desconto, ok? Então, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, porque eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Tamo junto, valeu. E até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tamo junto. Tchau, tchau. 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 Obrigado.